Olá, muito bom dia pra você. Ministério da Saúde suspende vacina da AstraZeneca para grávidas, mas gestantes com doenças crônicas ou pré-existentes devem receber apenas os imunizantes da Pfizer e Coronavac. A partir de hoje, atletas e comissões técnicas que vão participar das Olimpíadas de Tóquio começam a receber a vacina contra a Covid. E veja também, unidades básicas de saúde vão receber um reforço de 909 milhões de reais. Quarta-feira, 12 de maio, o Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O Ministério da Saúde suspendeu a vacina da AstraZeneca para grávidas até que seja esclarecida a morte de uma mulher de 35 anos. Gestantes com comorbidades como diabetes e doenças cardíacas devem receber apenas os imunizantes da Pfizer e Sinovac. A recomendação da nota técnica da Anvisa é de suspensão imediata do uso da vacina AstraZeneca, Fiocruz, em grávidas e mulheres que tiveram bebês em até 45 dias. A medida é resultado do monitoramento de possíveis eventos adversos da vacina após a morte de uma gestante de 35 anos e do feto. Não está claro absolutamente que a vacina tenha sido a causa dessa trombose e desse AVC. Nós estamos examinando detalhes de todo o prontuário, todos os exames de imagem, exames de sangue, etc., para que a gente chegue a uma conclusão e esclareça absolutamente a todos o que aconteceu. O Ministério da Saúde destacou que em abril, no momento em que foi decidida a inclusão de gestantes e puérperas no Plano Nacional de Imunização, foi avaliado o risco e o benefício do uso da vacina. O comitê, do qual eu não faço parte, decidiu por incluir gestantes no Programa Nacional de Imunização. Essa decisão é uma decisão baseada em critérios exclusivamente técnicos. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, 22.295 gestantes foram vacinadas contra a Covid-19. A vacinação de gestantes com comorbidades deve prosseguir, com o imunizante da Sinovac, Butantan e da Pfizer. Já a imunização de gestantes sem nenhum problema pré-existente de saúde será suspensa. O Ministério da Saúde vai publicar nos próximos dias orientações sobre como as grávidas que não têm problemas de saúde pré-existentes e já tomaram uma dose da vacina devem agir. E as unidades básicas de saúde vão receber um reforço de 909 milhões de reais. A atenção primária é a porta de entrada dos pacientes atendidos pelo SUS. Os recursos serão repassados para estados e municípios fortalecerem o atendimento nas unidades básicas de saúde, de saúde da família e de pronto atendimento. De acordo com o Ministro da Saúde, investir na atenção primária é fundamental. É onde nós temos mais de 40 mil unidades básicas de saúde, mais de 38 mil salas de vacinação e onde os agentes comunitários de saúde são um verdadeiro exército que conhecem a vida de cada um dos brasileiros. Do total de 909 milhões de reais, 395 milhões serão destinados à manutenção das unidades básicas de saúde. 120 milhões de reais serão aplicados no cuidado da saúde dos idosos. 345 milhões e 400 mil reais serão investidos no combate à manutrição de crianças menores de 7 anos de idade e de gestantes inscritas no Bolsa Família. E 48 milhões e 300 mil reais vão fortalecer as equipes que atuam no atendimento a povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Este valor contabiliza quase 7 bilhões de reais que a atenção primária do Brasil recebeu desde o início da pandemia em créditos extraordinários, ou seja, além do orçamento ordinário, repassado para os 5.570 municípios do Brasil. Momento Saúde Vamos conferir como está a vacinação no Brasil? Os números estão aqui no telão? Olha, até agora, o Ministério da Saúde já distribuiu 76.958.643 doses da vacina contra a Covid-19. As doses aplicadas ultrapassam 48.193.472. As pessoas que tomaram a primeira dose da vacina chegam a 32.647.725. E as pessoas que tomaram as duas doses da vacina ultrapassam 15.545.747. Todas as informações você pode encontrar no site localiza.sus. E os atletas e comissões técnicas que vão participar das Olimpíadas de Tóquio, no Japão, vão ser vacinados contra a Covid-19. A vacinação já começa essa semana. No dia 23 de julho, quando atletas de mais de 200 países se encontrarem na festa de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, todos estarão vacinados. A imunização é condição para os que vão participar do evento no Japão. No Brasil, a vacinação dos atletas e integrantes das comitivas técnicas começa nesta semana, depois de doação feita pelos laboratórios Pfizer e Sinovac. De tal maneira que não vai desfalcar o Programa Nacional de Imunização, que já caminha de uma maneira celere, sendo o Brasil um dos cinco países que mais distribui doses de vacina no mundo. Ao todo, 1.814 pessoas, entre atletas olímpicos, paralímpicos, integrantes das comissões técnicas e profissionais credenciados para trabalhar na Olimpíada e na Paralimpíada, serão imunizados. A vacina começa nesta quarta-feira, dia 12, em Fortaleza, no Rio de Janeiro e em São Paulo. No dia 17 de maio, a imunização terá início em Brasília e Porto Alegre. As doses também vão ser aplicadas em Belo Horizonte, em data ainda a ser confirmada. Serão usadas 4.050 doses do imunizante doado pela Pfizer. Já as 8.000 doses doadas pela Sinovac devem ir para o Programa Nacional de Imunizações. A 32ª Olimpíada da Era Moderna vai contar com a participação de mais de 11 mil atletas de 206 países. Durante 17 dias, eles vão disputar medalhas em 33 modalidades. Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro, os atletas que façam parte do grupo de risco para a Covid-19 não vão poder participar dos Jogos Olímpicos. 11 dias antes do embarque, eles vão começar a fazer testes contra a Covid-19. Já no Japão, os participantes vão fazer testes todo dia. E por falar em Olimpíadas, o Ministério da Cidadania quer levar o skate, o mais novo esporte olímpico, para a escola. O projeto pretende chegar a mais de 4 mil crianças e adolescentes. Ter liberdade de movimentos nas alturas, ir além dos limites com manobras radicais. Esse é o skate. E em 2019, as meninas do Brasil mandaram bem nessa competição da Liga de Skate Street em São Paulo. Quero dar o meu melhor e sair feliz, me divertir com você. E espero que das próximas vezes eu consiga chegar mais para frente e ir para o medalha. E a próxima disputa pode estar bem perto. E agora, oficialmente, o skate vai estrear nas pistas olímpicas e será nos Jogos de Tóquio. E aqui no Brasil, o esporte vai abrir portas para muitos estudantes por meio do projeto Skate na Escola. São pistas que já foram pré-selecionadas pelas federações locais. E a Secretaria Especial do Esporte entra com recursos financeiros para o material de divulgação, para a aquisição de material esportivo e para a contratação de RH e a capacitação. Cada núcleo atende 240 crianças, dividido em 4 turmas de 60 crianças. O projeto é uma parceria do governo federal com as prefeituras e tem um orçamento de 2 milhões e 800 mil reais. E vai atender alunos de 6 a 17 anos. E que a gente tenha assim 4 mil crianças no Brasil a curtíssimo prazo, participando, convivendo com o dia a dia do skate. A partir de agosto, o FGTS poderá ser usado para abater prestações de imóveis por meio do sistema financeiro imobiliário. Tiago Pimenta, do Rio de Janeiro, conta pra gente. Bom dia, Tiago. Oi, Renata. Bom dia pra você e bom dia a todos. Os trabalhadores vão poder usar os recursos do FGTS para abater as prestações só do primeiro imóvel próprio, financiado com recursos do sistema de financiamento imobiliário. Eles vão ter duas opções. Usar o FGTS para reduzir o saldo devedor ou abater até 80% das parcelas referentes a um ano, período que pode ser prorrogado. E como funcionava antes, Renata, o saldo do FGTS só podia ser usado para abater o crédito imobiliário do sistema de financiamento de habitação, o SFH. Agora, com a extensão dessa possibilidade ao sistema financeiro imobiliário, o SFI, outras pessoas também vão poder abater o financiamento com o FGTS. O SFI não tem limite de juros e tem recursos provenientes, principalmente, de grandes investidores, empresas, bancos comerciais e bancos de investimento. Para usar o saldo, é preciso ter conta no FGTS por mais de três anos. Volto com você, Renata. Perfeito, Tiago. Obrigada pelas suas informações. Aperfeiçoar o serviço público sem retirar direitos adquiridos foi o que o ministro da Economia defendeu ontem numa audiência que discutiu a reforma administrativa. Na comissão, o que está em debate é a constitucionalidade da proposta, que cria cinco tipos de vínculos para os novos servidores, apenas um deles com estabilidade depois de três anos no cargo. O texto mantém os concursos públicos, mas para algumas funções seria permitido o ingresso por seleção simplificada. Aos parlamentares da comissão, o ministro da Economia lembrou que a proposta do governo é moderada e não retira direitos adquiridos dos atuais servidores. Então, essa reforma, primeiro, não atinge os direitos adquiridos atuais. Segundo, ela avisa a qualidade dos serviços públicos. Depois da comissão de Constituição e Justiça, vai ser criada uma comissão especial para discutir o conteúdo da proposta. Mesmo defendendo mudanças no setor público, Paulo Guedes elogiou o profissionalismo de muitos servidores e ressaltou que, na quarentena, a produtividade foi além do esperado. E acabou acontecendo uma extraordinária elevação da produtividade no serviço público. Porque mesmo as pessoas em casa, em home office, fazendo trabalho à distância, com os meios digitais, conseguimos virtualizar mais de 100 processos. O mais conhecido de todos é aquele que era um martírio, na verdade, um suplício, que era a prova de vida. E para modernizar a gestão de cargos na administração pública federal, o governo federal quer reforçar os critérios técnicos para a ocupação das funções. Um poder executivo tem hoje, em todo o país, 548 mil servidores. E entre cargos, funções e gratificações, são 115 mil, com 111 níveis de remuneração. A medida provisória vai reduzir esses níveis para 72. E os cargos e funções em si serão criados ao longo dos próximos dois anos, mediante transformação dos cargos, funções e gratificações atualmente existentes. Essa transformação de cargos será sempre feita por meio de decreto. A iniciativa faz parte da política de simplificação do Estado e reforça a valorização do servidor público. Com isso, nós estamos garantindo que as pessoas que ocuparão cada um desses cargos, funções e gratificações tenham a capacidade adequada para exercer as funções a que estão designadas. A gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho